O Palmeiras batendo Náutico em 72, Ademir carrega com elegância e toca para Ney que divide. Na sobra, Leivinha, sempre oportunista, bate forte contra a meta de Lula, 1 a 0. Vamos para o segundo, Tedato cobra o escanteio e Leivinha sobe mais que a zaga do Náutico, Gnett de cabeça no ângulo de Lula, 30 de setembro de 72, Aplitos, Náutico 1, Palmeiras 2.